Como é que eu dei tudo isso de dano? Morre! Hein, Rafa? Você sabe o que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje? A gente vai estar treinando Pokémon. A gente vai estar o quê? Treinando Pokémon. A gente vai estar fazendo o quê? Treinando Pokémon! Tava eu fichar. Calma aí. É bem, gente, isso mesmo que eu falo. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo outro real potencial aqui. Dessa vez um real potencial pedido por vocês, né? Eu reparei que aqui em alguns comentários algumas pessoas estavam fazendo um pedido. Algumas não, na verdade foi só uma pessoa. Uma pessoa aqui pediu, vou até pegar aqui o nome do cara. Cadê? Cadê? O Runio. Eu não sei se fala Runio ou Unio. É que é com H, enfim. Ele pediu pra gente trazer um real potencial do Sizer, né? Mostrando aqui os melhores vídeos pro Sizer. Sizer. É... Pro Sizer não, moxa. Pro Sizer, mano. Tô doido, cara. Tô doido. Meu Deus. É... Pro Excadrill. Sim, Excadrill. É o Pokémon Furadeira. Ele... O... O Unio pediu pra gente uniu. O Unio pediu pra gente fazer aqui um real potencial do Excadrill. E também a gente vai estar fazendo aqui no vídeo de hoje. Na minha opinião, é Excadrill um Pokémon muito bom. Talvez eu faça um time até de... de... Areia com ele. Eu não sei. Eu vou tentar combar ele com alguns outros Pokémons. É um combar, né? Mas, tipo... Fazer um timinho ali com ele. Um time de Furadeira. Um time de Furadeira. Vou estar provavelmente usando ele em algum time de Areia se eu fizer. Eu tava até captando um pin... pin curtinho aqui. Que talvez eu use. Eu tenho... Eu dei uma limpada aqui na minha box porque algumas pessoas estavam falando que a minha box ela tava... que o meu mine tava lagando porque a minha box tava cheia. E realmente eu limpei as minhas 30 boxes que eu tinha cheia e tá lagando muito menos agora. Então bem, eu tenho um monte de Pokémon aqui Shine. Ele eu não joguei fora porque talvez eu vou estar usando. Eu vou estar vendo o que eu vou jogar fora e o que eu não vou. E mais... De todas essas boxes eu consegui tirar tudo isso de... De Pokémon bom, tá? Então talvez, provavelmente eu vou estar trazendo real potencial de algum desses Pokémons aqui. Inclusive, se você quiser real potencial de algum desses Pokémons aqui, pode comentar aí embaixo que a gente provavelmente vai estar trazendo aqui pra vocês, né? Que aí fica mais fácil, né? Porque a gente já até tem o Pokémon. Mas no vídeo a gente tava fazendo esse Drillboar que não tava na minha box antes, tá? Eu não tinha capturado esse Drillboar aqui ainda. O Rafa comprou esse Drillboar pra mim e trocou por um Duoseon mais ou menos pelo que eu me lembro. E o IVS desse Drillboar é até que bom. Olha, ele viu 23 de Speed e 31 de Ataque. Ele viu 18 nas duas defesas. Ele é bem mais ou menos, né? 75%. O bom mesmo pra ele seria ele ter umas defesas melhores e 31 de Speed e com 31 de Ataque. Mas isso daqui dá pro gasto. Dá pra gente fazer alguma coisinha aqui. Dá pra gente fazer um estraguinho com ele, né? Então, bem, deixa eu até ver se o IVS dele já tá treinado. Poxa, já tá treinado, Rafa. Que isso aí? Poxa. Oh, agora, será que ele, mano, vai ser o cara que vai vencer a minha baleia? A baleia do Rafa, a baleia. A baleia, que eu ainda não consegui a Blue Orb. Ah, é, mano, vocês não tão ligados, é só parando aqui pra comentar. Eu tô usando a textura Faithful 32X, cara, dá mó nostalgia usar essa textura porque isso daí é uma textura mó antiga do Minecraft, cara. Mas se ela fala sério, não, se ela fala sério dá mó nostalgia só de ver isso aqui, ó. Me lembro, cara, me lembro, cara, das lembranças, das lembranças. A baleia quer lutar contra lendários. Agora eu não entendi o que esse cara fez aqui, o cara fez num túnel, mano. Ô, mano, eu tô pensando em trocar uma Cinderace por uma Blue Orb. Blue? Poxa, não, trocar essa Cinderace pela Blue Orb não vale a pena não, Cinderace é muito bom. Não, é que tipo, uma Blue Orb custa sabe o quanto? Me, é tipo, só os fragmentos, vou explicar aqui, gente. É, bem, gente, vou tá, o EVS, como o EVS desse X-Cadril aqui já tá treinado, nossa, fui no, fui no 1, é no 2, né? É, o EVS desse daqui não tá treinado, na verdade não, vi errado. É, bem então, né, não tá treinado o EVS desse Drill Burr aqui, ele também tá level baixo, a gente vai ter que tá dando uma treinadinha aqui dessa Drill Burr, aliás, né, é fêmea essa Drill Burr. Então, bora aqui no barra EVS, será, mano? Ô, inclusive, se algum de vocês tiver uma Blue Orb aí, daria um bom presentinho aí pro Rafa, uma Blue Orb. Eu tô esperando lá um mês. Não, é tipo, eu tava esperando há um mês atrás que o Ex-Cayogre, agora não é que você tem. Olha, mano, ele veio com 100 de Rush, cara. Olha, aumenta a velocidade do Pokémon e tem pessoas de areia. Mano, eu vou muito fazer um time de areia. Ah, poxa, olha a nature dele, mas, bem, acho que serve, mano, acho que serve. Mesmo ele com essa nature horrível. Bora usar ele aqui, nada que uma mudança de nature não resolva e também, talvez, eu esteja bridando ele pra estar conseguindo um Ex-Cadril melhor, né? E também, bora tá treinando aqui, bora começar pelo primeiro que já tá aqui, né, o mais fácil. Bora tá treinando a... é... tornozeleira poderosa, né? A Bracelha de Speed. E, mano, se não tá ligado, muita gente fica zoando aqui com o meu inventário, sempre tá bagunçado. O meu inventário agora tá mais ou menos bagunçado agora. Tem nove slots aqui, livre. Não, não. Tá mais organizado do que o normal. Simbora, mano, Rony, Klaus, Metal Klaus, First Swipe, Sandstormers. Meu Deus, cara. Que isso? Brilbo está forte. Ele tá sem Pokeros, né? É, então vai demorar mais pra... vai demorar, sei lá, alguns segundinhos a mais pra treinar ele. Só porque ele não tem, é... o negócio. Esqueci o nome. Pokeros, isso. Pokeros. Sei lá, mano, não entendi. Pokeros é uma doença do Pokémon que... Eu tenho um Charmander na box, mano, acabou, é isso. Acabou, acabou. No fim do vídeo, eu tenho um Charmander na box. Barra loja comum, held items e restos. Cadê restos? ó. Tá colocando aqui, e vou estar colocando uma Salt Vest no... só pra... uma Salt Vest no Epple Down, só pra ele estar tankando um pouquinho. Bem que talvez não seja bom colocar o Morrochoso nele. Eu tô sem muita ideia pra Epple Down, já que eu não vou usar muito ele, vou usar ele só pra setar areia no terreno, mas é isso. Simbora, Rafa. 2v2. Vamos lá, vamos ver o real potencial da X-Cadril, vamos ver qual vai ser o... o que que vai fazer o... o Epple Down e o X-Cadril aqui, mano. Vamos ver o estrago que o X-Cadril vai fazer, cara. Só não vai usar Kaiogre, né, porque... Por que? Não, não, não aceito assim, não quero não. Valeu. É meio difícil, né, Rafa, comparar um X-Cadril enquanto você tá com os Pokémon mais roubados do Pixelmon, né? Calma aí, Rafa, dá uma acalmada. Eu vou deixar você usar até o Cinderace, mano. Até o Cinderace, Rafa sabe, Rafa tá não sabendo que o Cinderace ele tem desvantagem quanto é... tipo o da X-Cadril. Ah não, tem vantagem, né, porque ele é de metal, eu esqueci disso aí, na verdade. E agora? Você que sabe, pode escolher. Os Pokémons, que não seja um Pokémon extremamente roubado, né? Vamos lá, Raiquaza. Gente, olha meu Kaiogre, sem descreve. Sem descreve. Lugia? Tá bom, né? Aê, criou uma tempestade de areia. Ui, não gosto. Vai. Rafa, você pode só matar, então leva 45. Ah tá, acho que... Agora se liga, eu vou fazer, mano. Se liga. a... Achei que isso ia dar mais dano. Au. Não, 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 não. Não. Se liga, matou, matou, matou. Eita, coelho da... Airquake. Ok, ok, ok. Eu não tava esperando isso do Excadril. Eu não sei, eu não... Eu sinceramente... Ah tá, começou a chover. Eu não sei o que fazer muito com o Excadril, cara, Excadril, porque pode ser um Pokémon muito bom na tempestade de areia. Ele dá pra fazer um bom... Uma boa do... Um bom time de areia com o Impoldar um Excadril, cara. Uma boa duplinha, assim. Rafa, vamos de novo, vamos de novo, Rafa. Tive mais ideias, tive mais ideias. Tá bom, vai lá, baleia dois. Baleia dois. Mano. Tá fazendo isso aqui, ó. Eu não sei se isso vai ser bom com ele, né, principalmente porque ele morre em um golpe, porque a defesa especial dele é meio ruim, né. Melhor, tá colocando Scarf nele. Acho que é... Acho que é mais... Mais bom. Acho que é mais bom. Barra Loja Comum. É, vocês podem usar ele Bender, ou Scarf, ou Leftover, gente. Aí fica a questão de vocês. Eu vou estar usando ele Scarf aqui, vou estar testando aqui, né, que sempre no final dos vídeos que eu monta a build pra Excadril, eu dou uma executada nela aqui, né, testando com o time contra o Rafa. Simbora, Rafa, o Hipopótamo tá te esperando. Se liga, cara dele. Iron Head. Aí! O eu? Ah, fala sério! Ô, deveria ter mandado Earthquake, mano, deveria ter mandado Earthquake. Como? Ele... Não, não aceito. Ele desviou, ele desviou, ele desviou, Não aceito. Eu não aceito, não aceito. Diga Max Fireball. Eu não aceito, não aceito. O Excadril só desviou, mano, que isso? O Excadril Sigma, mano. Bem, eu ainda perdi, né, talvez Scarf não seja uma boa ideia com ele, contra os Pokémon do tipo gelo. Não, não, agora a outra, Rafa, eu tô destemido. É, eu vou vencer uma, cara, eu vou vencer uma com essa build. Valeia 2. Tem uns a Digamax, tem uns a Digamax. Deixa eu ver se o seu quer pode matar. O que é que eu tô sem Dinamax? Se o seu quer pode matar. Ah! Ah! Fala, o Excadril agora! Que raiva vou usar! Eu, pronto, eu não queria ver se algum outro ataque matava. Fala, o Excadril, mano, o Carf e o Quake e o Scarf, mano, que isso? Que isso, não, você quer revanchar? Comemos o time? Tá bom, vai lá, baleia. Falei, deixa eu ver, eu vou de Lunala e Sogaleu. Lunala e Sogaleu, mano? Eu não tenho Lunala e Sogaleu. Vou bem, é se eu não tenho Lunala e Sogaleu. Vai, pode até usar Cinderace ainda. Qualquer outro Pokémon que você quiser. Vamos de time climático. Climático. Cara, vai vir aqui com o time de chuva, enquanto eu tô com o time de areia. Ai, vai dar muito certo. Gostóis? É do nada. Cai, Ground on caiu. De high quase. Sei lá, eu fico aí aqui. Se o Rafa vai me matar mesmo no Indropump? É. Indropump. Eu vou ter que usar. Eu fico aí aqui, mano, não vai dar não. Como é que eu dei tudo isso de dano? Morre. Poxa. O que que aconteceu? Eu vou com o escadril. Talvez, cara, talvez. Eu acho. Olha, o que que acontece, né? Eu tô perdendo aqui, né, com o escadril, né? Porque o Rafa tá usando um Pokémon super efetivo, mas olha. Ó, Blastoise não é? Claro que é, Rafa. Blastoise tá super efetivo. E não é que o escadril. Eu tô sendo hippodown. Não, ok, mas olha, talvez, eu acho que ele possa ser uma boa escolha, se você tiver um hippodown level 100, e realmente usar ele pra atacar, né? Porque eu tô usando esse hippodown aqui só pra, só pra acertar a areia aqui, né? Eu não treinei ele até o final, mas talvez ele seja uma boa escolha, se ele tiver level 100, e você tacar o hexadril depois, com o escadril mesmo, tá? Scarf e Arfquake. Claro, você não vai tacar contra o pokémon, que não é muito efetivo, né? Porque o escadril não tem boas defesas. Oi, Rafinha. Eu ficaria com medo, se esse escadril fosse... O quê? Se esse escadril fosse... Eu ficaria com medo. Eu não vi nada, eu não vi nada que você falou, só vai se cortar, só vou assinar com a cabeça, e esperar que não saiba a pergunta. Olha aqui, eu ficaria com medo, se fosse um hexadril 100%. Rafinha, tacou medo, se fosse um hexadril 100%, né? Eu acho que minha balanha não vence. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vocês pediram pra gente fazer uma build de hexadril, eu dei o meu melhor aqui, eu acho que isso aqui é uma boa build de hexadril, ele pode ser muito útil em time com areia, sinceramente, sem areia, o hexadril sinceramente não seria muita coisa, tá? Sem areia na batalha, acho que o hexadril não seria muita coisa. Talvez, seja uma boa usar Sesh e usar Dig com ele, eu não testei isso, mas talvez seja uma boa colocar uma Sesh nele e usar Dig, depois usar Earthquake, mas claro, teria que ser mais rápido que o Pokémon, você não vai usar essa estratégia com Sesh e Dig se ele for mais lento que o oponente, né? Porque ele vai morrer. Mas, bem, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, o vídeo vai ficando por aqui, se você quiser que a gente traga um real potencial aqui de algum Pokémon específico, pode comentar aí embaixo que a gente provavelmente pode estar trazendo aqui para vocês. Nosso Discord vai estar na descrição, mas é isso, tchau! Tchau, tchau, galerinha! O fragmento é o fã! Tchau! Tchau!